Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para fazer a análise da Cirela, já divulgou o resultado há algum tempo atrás já, mas só consegui chegar nela agora. A empresa opera com construção civil, construção e incorporação, mais conhecida pelo setor que ela pega de alta renda, média alta renda, especialmente na cidade de São Paulo, mas também tem uma operação mais resiliente recentemente com Minha Casa Minha Vida, que acabou justamente aliviando a operação, o efeito negativo desse choque exógeno de curto prazo negativo que a gente teve no primeiro trimestre de 2020. Então, assim, a trajetória dessa questão toda de Covid e por aí vai é bem explicada no primeiro trimestre de 2020, onde eu perco mais tempo justamente avaliando ali o porquê o ponto a ponto da tese. Então, o que a gente vai fazer, assim, eu acho que é interessante pausar, e aí eu vou dizer quando pausar aqui, assistir o primeiro trimestre de 2020, é fácil, está aqui na descrição, aqui embaixo, só segurar o Ctrl e clicar em cima do link do vídeo do primeiro trimestre de 2020, que ele vai abrir em outro separadorzinho ali. Voltando daí, eu vou só fazer um do Diligence, nada novo e bem rápido, só para entender o acompanhamento com você, com o primeiro trimestre de 2020 analisado fresco na cabeça, fica fácil, e gastar um tempo justamente comentando um ponto que eu achei bem interessante, que são os IPOs das vinculadas, que estão saindo aí dois já da Cirela e tem mais para vir. Então, pode pausar agora. Voltou, a gente segue, tá? Então, alinhado, se você voltou, se você já lembrava do primeiro trimestre, não vejo problema, mas assim, a gente segue mais, a gente segue com o vídeo, e justamente o que a gente vê aqui é a tese alinhada com o trimestre passado, então é só uma continuidade a tese ali, como você deve ter visto no primeiro trimestre, na análise do primeiro trimestre de 2020. Dois pontos, como sempre, exposição à construção civil, que é super positivo para ter no portfólio. Nesse momento, setor com potencial de crescimento, pent-up demand que deve normalizar o resultado à medida que vai passando o tempo, juros baixos, tá? E aí isso aí, obviamente, favorece financiamento de maior porte, que é justamente quando eu compro apartamento, e financiamento com garantia real, que é quando eu compro um apartamento e tenho ali como colateral o meu apartamento, justamente a garantia real, que é o que justamente favorece a instituição financeira de dar esse empréstimo e fazer um empréstimo de mais longo prazo, uma vez que eu tenho um colateral ali bem garantido. O segundo ponto, a melhoria contínua da operação, que nesse momento aí está em modo de espera, mas ainda assim demonstrando uma considerável resiliência, tá? Vale observar o ponto citado no primeiro trimestre, que foi o preço do ativo, que estava muito descontado, tá? Foi comentado lá no vídeo anterior, justamente na faixa dos R$3,80, eu falei, olha, não faz sentido esse 60% de desconto. Hoje a gente está na faixa de R$23,40, então de maio para cá, uma subida aí de 70%. Parabéns para quem pegou esse meio tempo, tá? Ainda longe das máximas pré-derrocadas, que estavam ali na faixa de R$33,50, R$34,00, e eu não vejo dificuldade para voltar para esses patamares, então ainda estou bem confiante com relação à expansão da operação, voltando ali o preço, né? Como reflexo disso, a operação, aos patamares anteriores, sem grandes problemas, tá? E além disso, a expansão, além disso, à medida que a gente vai evoluindo aí como operação. Então, do Dillage Básico, então, lançamentos com uma queda violenta ali de 81,1%, 82%, se a gente pensar, sem permuta no segundo trimestre, aí você está vendo os seis meses, tá? No segundo trimestre, está no release, eu já botei aqui o dado para vocês justamente para poder saber como é que foi só no segundo trimestre, porque senão fica muito afetado pelo primeiro trimestre, tá? É natural com o momento, a empresa dá uma segurada nos lançamentos justamente para não queimar ali a largada nesse período onde venda está sendo mais complicada de fazer, onde fica mais complicado chegar até o cliente. As vendas também com uma queda forte, 57,3% de queda no trimestre total ali, 56% quando eu falo do segundo trimestre sem permuta, tá? VCO continua forte, obviamente a gente tem que considerar a base que tem uma diminuída considerável dado a quantidade reduzida de lançamentos, mas vale a pena um destaque ali para vendas dos lançamentos no segundo trimestre de 2020, que apesar disso tem que ser novamente considerado uma base bem menor, então, obviamente, 43% ali de uma base muito menor, então, a coisa fica muito mais tranquila de liquidar, né? De vender. A variação do estoque volta a ter queda, tá? A variação do estoque total, isso daí muito casado com a estratégia de retornar valor ao acionista, então, de ficar uma empresa mais magra ali e a gente vê também a continuidade desse mesmo movimento do estoque pronto, que é super positivo, tá? Tá alinhado com a empresa. Receita líquida, quando a gente passa para o financeiro, com uma queda não muito agressiva comparativamente, né? 10,4% year on year, então, não é nada muito grave, especialmente considerado o momento, e o lucro líquido com uma queda considerável, 40,4% year on year, ainda assim um lucro líquido, a gente teve outras operações, tem outras operações da carteira aí que viram um prejuízo considerável, então, assim, dá para parar e pensar que pelo menos é um lucro líquido. Não é esse o foco, com certeza o CERN é um médio e longo prazo aqui, mas não deixa de ser algo positivo, ainda tem algum lucro ali, tá? Então, a empresa viu, como comentado na teleconferência, uma melhora considerável em julho, e o pior mês que fica para trás aí foi o de abril, então, a gente deve ver aí, como em várias outras operações de vários outros setores, uma melhoria contínua a partir daqui, tá? O endividamento não incomoda, isso porque tem um leve aumento de dívida líquida sobre PL, patrimônio líquido, para 17,1% versus 16,1% no trimestre passado, não é nada grande, além disso, quase 2 bilhões de caixa, como a gente pode ver ali, sendo que 844 milhões é o que a gente tem vencendo no curto prazo, até a empresa está super capitalizada, não deve ter nenhum problema em curto, médio prazo com liquidez ou solvência ou qualquer coisa do gênero, tá? A queima do caixa, a queima de caixa não é positiva, como a gente teve também no trimestre passado de 15 milhões, se não me engano, mas a gente está falando de 67 milhões para um caixa de 2 bi, então não é propriamente algo que afeta a sustentabilidade da operação, é um efeito momentâneo pontual, tá? Passando disso daí, passando dessa questão toda do diligence, a gente vê justamente os IPOs das coligadas que estão saindo aí, né? É um ponto que eu vejo como bastante interessante, não apenas pelo reflexo que tem na operação da Cirela, mas pela clareza, tá? Da forma como é estruturada as operações e como elas são diferentes entre elas e como isso afeta a nossa avaliação de IPO daqui pra frente em geral. Isso aqui é só um exemplo interessante. Quem não estiver interessado, é só ir para esse ponto aqui, tá? Da análise, e aí você consegue ver lá o meu preço, posicionamento na Cirela, não tem que passar por tudo isso aqui. Quem estiver interessado, justamente entra no ponto dos prospectos das duas coligadas, a LAVI e a Plano e Plano, tá? É LAVV3 que já está analisado no canal, PL e PL3 que ainda não foi analisado, então vale ressaltar que eu ainda não analisei a Plano e Plano e que os daqui são pontos levantados justamente baseados ali numa visão superficial do prospecto, tá? Mas acho que ainda assim vale a pena e interessante. A operação da LAVI3, né? Da LAVI, ou LAVI, como quiser pronunciar, alinhada com o Cor da Cirela, a gente fala ali de média e alta renda, a operação da Plano e Plano alinhada com Minha Casa Minha Vida, então não tão alinhado com a operação original da Cirela, com o que a Cirela faz de fato ali com muita expertise, tá? Isso aqui é Plano e Plano e Baixa Renda, e ambas com IPO ativado praticamente em conjunto aí. E ao olhar a operação, a forma como foi estruturada as operações ali, a gente vê claramente a estratégia que a Cirela está usando de forma diferente ali com cada uma delas, né? E aí, obviamente, os dados que eu vou citar daqui é supondo o maior sucesso possível nas operações de IPO, então a venda de ação adicional, suplementar e tal, tudo ali que tiver direito no pacote, tá? Porque tem, por exemplo, operações ali, pedaços da... formas de eficiência da operação de IPO da LAVI3, que não entraria, por exemplo, venda de um pedacinho ali da posição da Cirela e tal, ela ficaria com a mesma posição, tá? Na operação da LAVI3, a gente vê ali, a operação é 100% primária, ou seja, 100% do capital que vem, vem para a empresa, não vai para sócio nem nada. A destinação dos recursos é a ampliação do Land Banking, então claramente visando ali usar recurso novo de sócio para poder tracionar a operação, tá? A Cirela é bem diluída pela operação, como acontece em geral, né? Se tem uma entrada maior de sócio, se a Cirela não entrar comprando também, ela acaba sendo diluída, mas é em grande parte pelo aumento considerável da injeção de recursos, tá? Então, em grande parte, ela reduz a posição dela, não por uma venda de uma participação considerável do que ela tem, mas sim pelo aumento do tamanho da empresa que faz com que ela proporcionalmente fique menor. Isso fica bem evidenciado pelo número de ações que a empresa tem em total pré e pós evento do IPO, tá? Dá para ver ali. A diluição é alinhada com o quê? Recebendo um prêmio ali, recebendo... Quem entra novo, entra diluído, porque a empresa tem uma expertise como gestora da operação, mostrou isso enquanto a operação vai evoluindo e melhorando os resultados, tá? E, de fato, assumiu o risco inicial de começar esse negócio do zero como sócio ali. Então, nada mais natural que alguma diluição não esteja na faixa de 50%, 40% não é propriamente algo problemático, tá? A Cirela claramente demonstra com esse tipo de estruturação da operação que ela quer o quê? Ela quer um sócio para potencializar a operação. E é esse o grande ponto que eu quero que vocês guardem como cerne. No caso da Plano e Plano, PL, PL3, e aí novamente lembrando, visto por cima, tá? A operação é 93,3%, secundária, ou seja, 93,3% do que vem de recurso vai para o sócio, para os sócios que estão vendendo parte da operação, tá? A destinação dos poucos recursos que vem de fato para a empresa, aquele restante ali, aquele 6, 7% ali, que vem de fato para a empresa, é basicamente para manter manutenção de operação, então capital de giro, um pouquinho de land bank, mas de forma muito, muito pequena, tá? E de forma genérica e sem muita ambição. Isso aí já mostra ali qual é o intencional da história, tá? Pela empresa mãe e pelos sócios ali da empresa mãe, tá? A Cirela é diluída também como na operação anterior, mas dessa vez por vender 40% ali no melhor dos casos da posição que ela tem, então claramente querendo se distanciar da operação, e o número total de ações basicamente não se altera, diferente do caso anterior, como a gente viu, né? A diluição vem na verdade ali evidenciando a tentativa de tirar o máximo possível de ganho durante essa saída estratégica, então uma diluição ali de 90 e tantos por cento, que, por que essa saída estratégica, né? Porque o Minha Casa Minha Vida, o Baixa Renda, ele não é propriamente casado com o core da empresa, foi utilizado agora como uma forma de resiliência que ajudou a operação, mas não está casado com o core, com o cerne da operação da Cirela, que é mais média, alta renda, focada ali em São Paulo, tá? Como eu disse, resiliente, mas o crescimento, eu tenho a resiliência de quem precisa de uma casa ali no começo da vida, no começo do ganho financeiro, vai precisar de qualquer jeito, então torna resiliente essa operação do Minha Casa Minha Vida, mas não é uma operação que vai crescer muito à medida que eu vou vendo uma melhora, um horizonte com relação ao Covid ou com relação ao Brasil, por quê? Porque ali não tem uma demanda que vai crescer muito mais agressivamente como tem o caso de alta renda, que o cara vai escolher comprar um segundo apartamento uma vez, que as coisas ficarem mais tranquilas e começarem a relaxar e começar a se resolver o Covid e a gente vai ver uma demanda muito mais agressivamente aumentando, tá? Então, assim, é claramente ali visto, isso mostra que é claramente visto, né? É plano em plano como o quê? Como um investimento externo às competências da empresa, então é um investimento que, pô, ótimo, deu um ganho aí de médio prazo, longo prazo, como você quiser considerar, mas que agora eles estão tentando se desfazer, aos poucos sair daquele tipo de posição, tá? Então a Cirela claramente mostra ali que ela quer realizar o lucro do aporte feito no setor periférico e voltar justamente ao CERN. Essa é a graça dessa diferença, dessa análise desses IPOs lado a lado, tá? E qual é o ponto ali? O movimento em geral pra Cirela é positivo de ambas as operações. Elas são diferentes e é isso que eu achei interessante analisar pra justamente entender essa dinâmica do IPO quando eu falo de diluição, de forma de estruturação e por aí vai, tá? É a mesma empresa que tá fazendo as duas, a Cirela, tá? No mesmo período de tempo, no mesmo momento, a participação que ela tem de ambas as empresas são próximas, em uma é 45% inicial e a outra é 50% inicial, a diferença mais gritante é basicamente o público-alvo versus o core, o CERN da operação da Cirela, o que gera uma diferença gigantesca na estruturação do IPO, tá? E é uma raridade, justamente achei interessante, é mais nerdice da minha parte do que qualquer coisa, mas eu acho que é uma raridade a gente ter uma oportunidade de analisar e ver tão claramente essa diferença entre a estruturação de IPO, é quase um double-blind study de IPO, é quase um estudo científico com um grupo de controle de IPO para entender qual é a diferença que faz uma questãozinha ou outra na coisa. Então agora a gente finalmente passa minha posição, tá aqui do lado, tá? É uma posição de algum tempo já e novamente, zero de preocupação, acho que é uma empresa que adiciona bastante ao portfólio, especialmente quando eu falo construção civil, médio e longo prazo e gosto do movimento que ela está fazendo de possivelmente voltar e ao CERN mais média e alta renda, acho que vai ser bem positivo no médio e longo prazo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não tenho problema com isso, respondo todo mundo quando precisar e vale lembrar que quem aprende a pensar boa se opera com um mero detalhe. Até a próxima análise.